Quem sabe assim ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vem, Fia Vem, Fia Faz igualzinho Faz igual a mamãe, Fia